Fala aí galerinha aí no YouTube, tranquilos, aqui quem fala é o Marcos Paulo, aqui é Marcos BR, e bom galera, a gente tá começando aqui mais um vídeo, mentira, e eu vou jogar junto com o Marcos Paulo, é meu primo galera, e a gente tem que tirar uma batalha, cadê ele, vai, cadê ele? Eu vou entrar ainda, ah tá bom, uma propaganda do maldito bloco povo, irmão, daqui lá, eu tô quebrando os trens, galera, olha aqui galera, eu comprei ursinho, quer dizer, galera, ursinho, 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 é porque galera, eu já joguei muito tempo aí, joguinho aqui, eu vou ficar sem o meu primo agora aí, eu acho que não entrou, entrou, mata ela, olha aqui pra você ver primeiro como é que eu sou pra mim, tô atrás de seu, Vou servir como é que eu sou, cadê você, calma, 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 aí calma, calma, olha aqui, olha como é que eu sou, deixa eu ver como é que eu sou, pra mim, deixa eu ver,zenia doido Rollywood, Hollywood, 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 missão, eu ganhei em conta? Tu mata o homem, matei, não matou nada, aí? Rollywood, Hollywood, Hollywood, você quer ir pra Hollywood? O que aconteceu? Hum, Fiquei em primeiro lugar E eu no segundo? Agora cadê você? Olha lá, galera, eu sou vida louca Vou matar ele, vou matar ele Achei ele já Ai, ai Ai, malquito Ai, malquito, vamos matar ele, galera Ele tá em primeiro Ele tá em primeiro lugar Eu três, quatro Já dei quatro, meu amigo Ai, malquito Vem cá Ah, malquito Quebrei o computador Vai ser cachorro chapeca, galera Ai Eu vou derrubar aqui o Happy Wheels Obrigado Eu tô preso, malquito Ele acha que vai fazer o derrubar Escorregar a linha Rolos, rolos Ai, ai Cadê? Você tá aqui de cara, falei Pera aqui Eu não vou sair, não Esse daqui é o meu lugar É o meu lar Você tem que sair da... Ai, ai Ai, caramba Rolos, não, não Maldito Maldito Pula aqui Pulei Eu sou o Batman Você é uma Batman, caramba Vou quebrar tudo, galera Quem ganhou? Em primeiro lugar, de novo Eu tô em primeiro lugar Ali, ó Dogão Meu dormir é dogão Vai Eu já achei você Cadê ele? Cadê ele? Ele tá segurando a parede Ele tá segurando a parede Ele tá segurando a parede Tá Ai Ai Eu sou o cachorrinho desse lado Você deu três tapas Eu dei dois Ai, caramba Quatro Cinco Ai, ai Por que você tá grosso? Grosso Grosso Sou grosso Sou grosso Sou grosso Sai grosso Tá aqui Eu tô no rei Você tá Você tá Tá coroa Você tá com coroa? Por que você tá com coroa? Ai Que eu tenho mais pontuação Que eu não tenho nada Eu tenho mais pontos Como assim? Que que é mais pontos? É Que eu tenho mais pontos que você Que ponto? Ponto BR Ai, caramba Já é na bunda Então sai daqui Olha Matei Não matou ninguém Vem aqui Já matou meu jogo de tiro Lá Aquilo lá Eu sou ótima Vem cá, Batman Ganhei de novo Problema é se errar O problema é que Sou foda Eu sou mais foda Porque eu tenho ó Já achou Já com ela Já achou? Tinha Porque 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 o senhor tá aí Pernicolão E para a roupa Agora a gente tá par macia Tá encurrando Para eles Entendeu? Nossa Você tá doida Eu peguei Eu peguei Olha Eu sou Batman Me dá um autófrico Me dá um autófrico Vem cá Vem cá Não Não Eu sou Batman Eu sou Batman O Batman Ai, caramba Rolho 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 Na bunda Vem cá Galera Eu quero ganhar Aqui o cara mordo Que eu sou assassino Assassino Isso não é não Eu não bote Eu bote Eu bote Barrui Ah É? Eu sou batalho Trouxa Para, para Para Ganhei de novo Galera Eu sou maior que ele Galera Eu vou terminar esse vídeo Eu também Tenho aplicativo de hack Isso não é hack Eu sei As compras sempre falham Eu vou vir ao Batman E você não vai me impedir Ai, eu estou escondido Eu estou escondido Vem cá Vem cá, botido Galera, ele é muito medroso Eu sou Batman Meu pai Meu pai mais sou Não vai ser uma porcaria nenhuma Olha lá galera Aqui tem um Aqui tem um Aqui tem um Vou matar ele Amingo Vou matar Amingo Amingo do Five Nights Vou matar Five Nights Vamos 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 Brumain Cortei o atalho Vai Ai Aqui está Vem Brumain Aquela aqui Aqui tem dois Tem dois Brumain Eu sei Eu estou lutando contra um Nossa Nossa O cara O cara é rico O cara não é rico mais do que eu Oh, eu estou fingindo de Batman Para o outro Aqui Eu estou lutando rico Quanto é rico 4, 3, 2, 1 Eu sou Batman Quem ganhou? Eu fiquei em segundo lugar? O player Quem ficou em segundo lugar? Quem ganhou? É você Eu acertei Que está vindo atrás desse Então é você que ganhou Nossa O cara ganhou o Batman Primeiro vamos Está dando like Mas tudo bem Ah galera Eu esqueci Que eu estou gravando Eu sou o Supolar Eu sou rico Eu sou rico É porque eu sou rica É porque eu sou rica É porque eu sou rica Eu sou rica Eu estou matando o cara Eu sou Batman Eu sou rico Eu sou rico Eu estou matando o cara Eu sou rico Eu posso fazer um robô dele Ah, vai embora o cara Nossa O cara aqui O cara é caminho Bate nele Bate nele Ai, você está indo atrás dele? Uhum Eu estou indo atrás Aqui, grande Eu estou indo atrás No grandão Vai 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 Iluminante Aqui que é vida Boa Ah 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 Não, carinha aqui em cima Como assim? Ai Galera Estava legal Só mais Eu e meu primo Mas agora Estava só Iluminante 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 Galera Ai 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 Maldito Ai Maldito Cara Que me pegou Desconto em primeiro lugar A pelusa Eu vou sair Então tá galera Mentira Eu não estou acostumado Mais nesse pouquinho Por que? Porque não Vou apagar ele Mentira galera Se vocês deixarem muito like nele Eu juro que eu vou trazer mais Ai caramba Eu estou batendo você Ai caramba Mas Vamos bater nos outros Vamos Vai Mais Dois contra uns Cinquenta mil Vai Me enxerga ele Você está me batendo Com eu não Eu estou sem boné Eu estou Eu sou o que carinha lá Que está com Chapeu no Iluminante Vai Ai Deu o rolê Do Ronaldinho Gaúcho Ai Bate na bunda Eu vou Me bate A gente jogou ping pong Com ele Vai atrás dele Nossa Vai Eu só vai Vai lá Primi Eu vou dar força Para você Quem estiver Muito longe Primi Eu vou Dar Impulso Para você Tá Vai Primi Vai Impulso Que é Impulso Não O cara Acho que é Quem O cara Acho que é Quem Nossa Quebrou Tudo Vai Regaça Ele Eu tinha um monte De Não Eu tento Cortar Mas não Consegui Vai Primi Vai 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 Aqui Aqui Vai Foca Isso Tem que Boné Foca Boné Nossa Primi Você sabe Que color Lati Quem Ficou No Primeiro Lugar Pelusa De novo Pelusa É Pelusa É Já Achei Um Já Achei Dois Aqui Primi Aqui Aqui Caramba Aí Tá Lindo Que A direção Ah Não Maldito Maldito Cara Maldito Cara Maldito Cara Você Não vai Bater Em Primeiro Eu Bato Você Primeiro Ai Na hora Que eu Pulei Cara Ai Cara Já bateu Em mim Duas Vezes É Assim Então Trolei Te trolei Moleque É Mesmo É É Mesmo Ai Caramba Tá Difícil Ai Sem Querer Aqui Abre Ele Vai Vai Ele Eita Bichão Doido Foca Ele Amigo Que Tem Tornos Aqui Amigo Sai Amigo Aqui Eu tô Dois Contra Um Não É São Mais Dois Eu sei Porque Tem Dois Aqui Comigo Ai Já Não Tá Aqui Vai Embora Daqui Amigo Vamos Tocar Amigo Fora Boa Cara Agora Vai Você Taca Amigo Fora Sai Aqui Cara Sai Amigo Maldita Sai Cara Vai Vai Ai 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 Quem Ficou Primeiro Lugar Peluso Como C Galera Eu Eu Vou Terminar Esse Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixa O Seu Like Não Pera Ai Deixa Eu Ficar Junto Cadê Você Eu Tô Aqui Acho O Tome 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 Que Ninguém Vem Atrapalhar Eu Tomara Tomara Que Ninguém Vem Aqui Atrapalhar Eu Cadê Você Primo Lá Lá Onde Os Cachorros Tão Fazendo Coisa Geral Eu Tô Aqui Em Cima Eu Tô Pernamengo E No Carinha Rico Os Caras Aqui Time Agora Que Eu Livre Mas Caras Aqui Time Ai Fica Em Cima Eu Tô Aqui Ai Cai Cara É burro Anda Vem Não Aqui Aqui É Porque Aqui Ninguém Vai Derrubar Móis Vai Rato Vem Tá Pode Descer Desce Não Vem Aqui Vem Sobe Sobe Você Tá Gravando Também Não Vai Fica Aqui Do meu Lado Não Tem Lado Tá Bom Vai Fica Parado Fica Parado Não Pode Fica Parado É Melhor Ficar Aqui Embaixo Mesmo Vai Vai Então Galera Esse vídeo Vai Ficar Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Como é Que A gente Tem Que Para Aonde Que Antes Só Para Não Atrapalhar Mostra Vídeo Vai 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 Esse vídeo Esse vídeo Aqui Vai Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Estão Gostados Se Gostou Deixem Seu Like E Fui Tchau